Foi loucura demais Foi amor demais Eu quis tudo de novo Uma flúria louca Rasguei sua roupa Beijei o seu corpo Foi amor e paixão Loucura e sedução Dois corpos nus e abraçados Mas quando o sol chegou Você me abandonou Tarei de apaixonado Foi amor e paixão Loucura e sedução Dois corpos nus e abraçados Mas quando o sol chegou Você me abandonou Tarei de apaixonado Foi amor demais Eu quis tudo de novo Uma flúria louca Rasguei sua roupa Beijei o seu corpo Foi amor e paixão Loucura e sedução Loucura e sedução Loucura e sedução Dois corpos nus e abraçados Mas quando o sol chegou Você me abandonou Tarei de apaixonado Foi amor e paixão Foi amor e paixão Loucura e sedução Dois corpos nus e abraçados Mas quando o sol chegou Você me abandonou Tarei de apaixonado 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 Tarei de apaixonado